Mano, agora então, pra gente concluir todos os kits, né? Só falta a luva. A luva verde. Falta apenas ela, a luva verde. Eu vou depositar aqui no CSGO.net, obviamente usando o cupom MAGO. Mano, eu vou depositar 300 dólares pra tentar pegar essa luvinha pra vocês, tá? Fé em Deus que a gente pega essa luvinha. Vocês querem qual? Podem escolher. Vocês sabem que aqui vocês podem tudo. A Turtle. A Turtle eu acho que vai ser a que mais vai combinar, sendo bem sincero. E aqui, mano, a Turtle eu pego fácil, tá? Fica vendo, ó. 1%. Não deu. É claro. Agora, eu jogo mais 1%? Jogo mais 1%? Ganhei. Chama, porra. Mano. 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 10 dólares virou uma luva de 360. Não, se a gente juntar 9 com 9,18. Mano, eu tive uma ideia. Vamos lançar 6 kits. 5 kits da nobreza e um kit da humildade. Vamos lançar o kit da humildade no sorteio? Tem que ser um kit da humildade de alguma cor que ainda não tem. Mano, tem essa luva preta aqui, ó. Mas qual faca a gente colocaria com a luva preta? Teria que ser alguma Black Laminate. Dá pra nós ir nessa daqui, ó. De 168. Mano, agora não vai dar certo com pouca porcentagem nunca. Tá. Agora, nós lança 20%. Tá lá. Ganhamos mais uma luva. Maravilha. A luva do kit preto já tá pegada. Agora a gente quer uma faca Black Laminate pra colocar nesse kit. A M9 é pedir demais, né, mano? Porque se eu não ganhar a faca preta, não vai ser uma luva isolada no sorteio. Eu acho que é melhor a gente tentar garantir, cravar uma faca, do que ser ganancioso e ficar sem faca. Essa Huntsman já é legal, tá? Sabe por quê? Black Laminate, quanto mais desgastada ela vir, é melhor. Ou seja, é mais interessante você ir nas mais baratas do que nas mais caras. Mas vamos tentar uma vez só aqui nessa M9. Vai aqui, né? Ó, a gente vai ter uma faca de 200... Tá, a gente consegue arriscar um pouco nessa M9 até a gente começar a partir pra outra. Vamos tentar arriscar uma vez 20% nessa M9. Se a gente ganhar é de vocês, M9. Se a gente não ganhar, paciência. Fé, Shad. Fé. Tá, a M9 não veio. A M9 não veio, não quis vir. Ó, já chegou a luva, inclusive, ó. Ela veio minimal wear. Legal. Já é uma luva de mais mil reais pro sorteio. Agora a gente vai aqui na Black Laminate de até 200 dólares. 120 e pouco. Aqui nós vai de 20% safe. Pegamos! Pegamos ela! Pegamos, 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 pegamos... Ah, não foda. Tá, Bowie. Melhor do que nada. Pegamos a Bowie. Temos o kit. Temos o kit da humildade. A gente ganhou uma luva de 360 dólares, uma luva de 170 dólares e uma faca de 110 dólares. Todas essas skins serão sorteadas pra vocês. Como faz pra participar? É só depositar aqui no csgo.net usando o cupom mago. Até então, os sorteios seriam de 5 kits. Agora nós temos um sexto kit. Terão 6 felizados. 5 deles vão ganhar kits extremamente caros. Um deles vai ganhar um kit um pouco mais barato, que mesmo assim vai ser um puta de um kit. Uma faca preta com uma luva preta. Sensacional. Vamos ver se chegou aqui, ó. Chegou. Acho que chegou a faca preta. Chegou a faca preta. Caralho, lá veio minimal wear. Foda! Eu queria veterana de guerra, mas não recuso uma minimal wear, não. Mano, é um kit, querendo ou não, de quase 2 mil reais. Mais 900 com mais 734. Safe demais, mano. Agora só tá faltando chegar a luvinha verde, que não chegou ainda. Fizeram uma pergunta aqui no chat. Qual o valor mínimo para participar do sorteio? Quantidade mínima. O mínimo que você pode depositar aqui no csgo.net é 1 dólar. 5 reais. Então, se você depositar 1 dólar, 1 dólar que seja, você já vai ter um ticket pra participar do sorteio. Se você depositar 2 dólares, 2 tickets. Cada dólar que você depositar é um ticket pra ganhar um desses 6 kits. Pra você participar do sorteio, você tem que vir aqui em histórico de pagamentos, bater uma print do seu histórico de pagamentos, mostrando que usou o cupom mago, mostrando o seu nome, o seu ID aqui, e preencher lá no site. Eu ainda não criei o sorteio, tá? Porém, esse daqui foi o último sorteio realizado. É só vir aqui e preencher, tá ligado? Esse daqui, no caso, já foi fechado. Tem aqui os vencedores. Já enviei as facas para os vencedores, inclusive, ok? Se você ganhou e recebeu, deixa um comentário aí no chat. Vamos pegar aqui a luvinha de novo, guys, que ela voltou. Puta, a luvinha bugou. A luva verde bugou. Não, guys, mas eu não vou vender ela, não. Eu vou ficar solicitando até ela aparecer. Agora, tô tentando entrar aqui pra gente ver o kit preto. 8 novos itens no inventário. Algumas dessas skins... Oh! Olha o que apareceu aqui na conta Smurf, hein? Ó, faca preta, luva preta. Caralho, esse kit vai ficar legal também, hein? A faquinha do kit amarelo. Vamos dar uma olhada agora nesse kit preto lá dentro do jogo. Kit que vai ser aí o sexto kit desse mega sorteio de kits pra vocês. Foi! Da hora esse kit, hein, guys? Mano, o kit da humildade ficou maneirão. O kit da humildade ficou maneirão, mané. Mano, ficou legal, véi. Até o kit da humildade eu gostaria. Kit da humildade que vale 2 mil reais, né? São duas skins minimal wear. Ó. Mano, eu gostei pra caralho. É o sexto kit do nosso sorteio. 5 kits absurdos. E esse sexto kit que também tá um absurdo. Mano, nem dá pra chamar de kit da humildade esse kit aqui, né? Nem dá pra chamar de kit da humildade esse kit, não. Esquece o que eu falei. Esquece do kit da humildade. É 6 kits pica. 1 kit azul, 1 kit vermelho, 1 kit verde, 1 kit amarelo, 1 kit roxo. E agora um kit preto pra terminar aí esses 6 kits para 6 vencedores diferentes. E se você quiser participar, deposite no csgo.net usando o cupom MAGO. Cupom MAGO que te dá 40% de bônus e ainda faz você concorrer a esses kits maravilhosos. Cupom MAGO. 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 Cupom MAGO.